Tá gravando? Shake that thing bitch, can I can I shake that thing bitch, I'd better shake that thing Ya da 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 da, Jody and Rebecca, oh man shake Superyambo, can I can I shake? Superyambo, I'd better shake Superyambo, I'd better shake Blackie Red Bull, I'd better shake lil't i got, no A private imanes, quiere dormir Vacilando, quiere seguir Echa la nota, quiera subir Coltico dando Está bonita, quiere ir los niños pa casa Quiere fumar, yo tengo amenaza Dime tanta cosa mucha raza Quiero volver, quiero ir con mi casa Estoy perreando, voy perreando La nota se me levanto Voy perreando, estoy perreando . 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 A gente não importa o que diga a gente. A gente não importa o que diga a gente. A gente não importa o que diga a gente. A gente não importa o que diga a gente. Tá gravado?